Olá, muito bom dia! O Boletim Agrobande desta segunda-feira está começando com a Mário de Oliveira e o Kleber França. E a gente começa falando sobre a proibição do uso de herbicida, um projeto que foi aprovado pela Câmara de Vereadores em Marialva, né Kleber? Bom dia, Amaro! Bom dia para você de casa! Iniciamos o Boletim desta segunda-feira falando então sobre a restrição de alguns defensivos agrícolas utilizados na soja. Vamos aos detalhes. E a Câmara de Vereadores de Marialva acaba de aprovar um projeto de lei que restringe o uso de alguns defensivos agrícolas utilizados na cultura da soja. E quem tem mais detalhes para a gente então sobre a aprovação desse projeto é a engenheira agrônoma do IDR Paraná, Silvia Capelari. Silvia, o que você pode falar para a gente então sobre esse novo projeto aprovado? Bom, trata-se de um projeto para restringir o uso de alguns herbicidas usados na dessecação da cultura da soja. Esses herbicidas são do grupo O, mimetizadores de auxinas, que são herbicidas que provocam danos em algumas culturas sensíveis. Por isso, os agricultores se mobilizaram junto com a classe técnica ligada à fruticultura, à olericultura, para que fosse feita essa restrição. Quando o agricultor da soja utiliza esses produtos para matar a buva, que é a principal planta daninha, acaba atingindo as lavouras sensíveis vizinhas, provocando danos irreversíveis. Então, é uma questão de manutenção das outras cadeias. Melhorar essa produção, entrando com rotação de culturas, tudo isso vai diminuir a presença da buva. E para as outras culturas, é a sua manutenção. O produtor vai poder voltar a sonhar que vai produzir, porque os danos são cruéis, tirando o alimento do produtor, porque no final da safra ele não estava colhendo nada. Então, é uma lei muito importante para a Marialva. Vamos agora aos preços do mercado agrícola. Vamos saber como fica a previsão do tempo. Boletim Agrobande, desta segunda, fica por aqui. Grande abraço, obrigado pela audiência. Até amanhã, Kleber. Boletim Agrobande fica por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto